A TV Cultura prepara uma grande festa para comemorar 45 anos. Hoje a Orquestra Prelúdio ensaiou a apresentação que fará para convidados amanhã em São Paulo. Atenção à partitura. Cuidado redobrado na hora de acertar o compasso. Sob a regência do maestro Júlio Medaglia, os 29 músicos da Orquestra Prelúdio prepararam uma apresentação de gala para a festa de 45 anos da TV Cultura. Motivos para comemorar não faltam. A TV Cultura ficou em segundo lugar numa pesquisa de qualidade encomendada pela BBC de Londres. Foram avaliadas 66 emissoras de 14 países. É um reconhecimento público internacional de como a televisão trabalha a sua programação e como ela é vista pelos espectadores. Reflexo de uma equipe que sempre mantém um tom.